E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, né? Mais uma questãozinha. Vem comigo. Olha, antes de resolver a questão, eu queria falar para vocês de Heisenberg. Esse mesmo, o do princípio da incerteza. O princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele diz assim, é impossível determinar ao mesmo tempo, tá? A posição e a velocidade do elétron. Em outras palavras, se determinarmos sua posição, a gente não sabe exatamente onde ele está. Se determinarmos a sua velocidade, a gente não sabe a sua posição. Então, pessoal, não saberemos a medida da sua velocidade e da sua posição ao mesmo tempo. Isso é um princípio importantíssimo de Heisenberg. Heisenberg foi um físico alemão. Ele foi um dos pioneiros da mecânica quântica. Ele ganhou o prêmio Nobel, pessoal, de 1932. E a gente conhece ele por esse princípio aí, né? O princípio da incerteza, mas ele tem contribuições enormes, inclusive essa, para a física e química de um modo geral. Então, a questão é diretamente isso. De acordo com esse princípio, não é possível que se meça simultaneamente e com total precisão a posição e a quantidade de movimento de algum objeto quântico. Qual é esse princípio? Aí, vocês já sabem. É o princípio de quê, pessoal? Princípio da incerteza. Princípio da incerteza de Heisenberg. Lembrando como é que a gente também pode falar dele. É impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétrico. Foi legal, não foi? É assim que a gente vai construindo nossos saberes. Valeu, pessoal. Até a próxima!